Olá pessoal, boa tarde. Estão vivos ainda? Tudo bem aí? Vamos lá. Antes de começar, alguém já conhecia a QT aqui? Ergue a mão. Opa, legal. Porque tem lugar que eu vou fazer a apresentação que ninguém ergue a mão. Então já é um bom sinal. Começamos bem. Vamos lá, antes de começar, porque eu vim falar do QT e principalmente, mesmo sabendo de outras linguagens antes do QT, o que fez eu optar por QT daqui para frente? Tá bom? Isso vai ser importante para vocês entenderem o que fez eu transitar de uma coisa que eu estava acostumado no ambiente que, vamos assim por dizer, dominava e vim para o QT. Vamos descobrir essas facilidades aí. Então, antes de começar, o QT é um toolkit. O que significa isso? Ele é um conjunto de frameworks, ou seja, várias bibliotecas que compõem o QT, que foram feitas todas em C++. Depois a gente vai ver por que em C++ a linguagem. lançado em 1995, ou seja, não é uma tecnologia recente. Ou seja, está muito bem batido e testado. Principalmente pelo setor industrial, que é um setor que não pode haver falhas. Tudo bem? Ele é multiplataforma, a gente vai ver o que é isso. Multi-arquitetura, a composição hoje na versão 5.12 está por volta de 60 módulos e por volta de 1.060 classes é a composição do QT. Ou seja, dificilmente você precise de algo externo, uma API externa, para você resolver o seu problema. Porque boa parte de tudo o que você precisa, já está nele. Tudo bem? O som está meio alto do ambiente, mas dá para compreender legal? Dá para... Está bem o barulho, né? É. Beleza. Por que C++? Esse é um fator chave na produção desse framework. Primeiro, linguagem muito usada. Segundo, está entre as cinco linguagens de programação mais usadas no mundo. Ah, mas esses dois fatores são importantes? Não. O terceiro é o principal. Por quê? Os sistemas operacionais, seja Linux, Windows, Mac, estão boa parte dele escrito em C++. Os compiladores e o SDK, nativos dessas plataformas, estão em C++. E a gente tem uma ideia assim. Quem pegou a faculdade de 2006 para trás, tem aquela visão que o C++ é aquele maldito Turbo C, não é isso? E o deve ser mais mais. Ou seja, o C++ é isso? Não é isso. Muita coisa mudou daquele tempo para hoje. Só que nessa, muitas pessoas acabaram migrando para outras plataformas, certo? E não chegaram a voltar a ver o que tinha o C++ feito nesse tempo. Então, hoje, a gente já está no C++ 17. Tudo bem? E outra coisa. Praticamente, as linguagens interpretadas são escritas em C e C++. Então, ou seja, não tem nenhum motivo para eu aqui xingar o C++ ou não usá-lo. Ou seja, se você acaba usando alguma linguagem interpretada, você, por baixo dela, está um C++ rolando. Então, juntando todos esses ingredientes, é compatível com a plataforma que roda. Ou seja, tem um compilador nativo padrão para a plataforma X qualquer, que a gente vai ver daqui a pouco, que tem um compilador C++. E somando tudo isso, faz com que ele seja e esteja em todos os ambientes computacionais. Qual que é a vantagem disso? Me poupa um horror na hora do transitar de uma plataforma para outra. Eu não preciso aprender 50 mil linguagens diferentes para cada situação. Com uma tacada, eu resolvo todas as plataformas. Essa é a essência do QT. É aquela história. Faça o meu código, roda onde quiser. Tá bom? Não é emulado, não é virtualizado. É nativo. Tá bom? Então, multiplataforma. Das plataformas atuais, temos essas, né? O Windows 3264, Linux. O WP que veio para padronizar o SDK do Windows. O Android, o MacOS, iOS. Linux embarcado, que tem uma diferença. E plataformas críticas. A KNX e a VX Works. Usado em equipamento hospitalar. Carros. Carros. Vamos ver o exemplo da Tesla. Tá? E tudo ambiente crítico, que não pode haver falha nenhuma. Então, o QT também está nesses ambientes. E multi-arquitetura. Ou seja, processadores da linha ARM. ARM V8, que surgiu agora recentemente. E 386, que pega todo esse legado x86. O x64 e a linha intânion. Até aí, tudo bem? Com o QT. Com o que eu consigo programar ele? Modo texto, modo console. Ou seja, quem está fazendo faculdade e tem aquele trauma de abrir um deve ser mais, mais para programar. Ou coisa do tipo. Reconselho a usar o QT em modo console para fazer os seus trabalhos. Tem o modo widgets, que seria uma semelhança com um Delphi ou C Sharp. Que você arrasta componentes em uma tela e você tem esse ambiente. O QT Quick, dito como QML, é uma linguagem imperativa. Esquema de um XML. É o padrão XML. Desculpe, JavaScript. Que você programa diretamente imperativo. Ou seja, você tem dentro do ambiente nativo um bloco interpretado. Para aumentar a sua eficiência na hora de desenvolver. A gente vai ver isso mais para frente. E há dois anos lançados o QT 3D. Também. Você poupa muito tempo na hora de fazer a aplicação 3D. Já acoplada à linguagem. Também no QML, nas últimas edições, dá para você acoplar o Photoshop via plugin na parte de estilos do seu programa. Ou seja, você estiliza seu projeto no Photoshop e envia isso para o QT. Tudo ao vivo. Então, poupa muito tempo na hora de fazer a parte de layout e a parte visual. Sem contar que na camada de widgets, quem gosta de web aí, ergue a mão. CSS é uma maravilha, certo? Gosto de CSS. No widgets, você pode estilizar a sua tela tudo em CSS. Lembrando que estamos em um ambiente nativo. Ou seja, pouco recurso de processamento, pouco recurso de memória e aplicações rápidas. Beleza? Do que é composto o QT? Então, a gente pode ver que boa parte do que a gente precisa no dia a dia já está aqui. Quem que mexe com o banco de dados, tem uma camada para SQL, uma camada gráfica, uma camada para multimídia. Ou seja, quer interagir com som, vídeo e áudio, tem um ambiente prontinho para você usar lá. Parte de sensores. Preciso pegar o sensor do giroscópio do celular. Está lá. Eu preciso... Websockets. Também está lá. Preciso conectar com o Bluetooth a algo. Está lá, na própria API. Ou seja, dificilmente você precisa recorrer a algo externo. Já está tudo no framework. Sem contar as ferramentas que nos auxiliam no projeto de desenvolvimento. Aqui é a composição de módulos que compõem o QT e são extras, mas estão juntos no framework. Quem mexe com o Arduino e precisa conectar uma serial, que é uma USB emulando uma serial, certo? Está aqui. O QT Serial Port já te dá acesso direto ao Arduino. Sem precisar recorrer a bibliotecas com de terceiros. Já está lá. Isso é só um exemplo. Bom, acho que eu falei dos principais já. Vamos seguir. Beleza. O QT reinventou a roda. Ele tem um compilador próprio negativo. Ele usa o compilador padrão da plataforma que ele está. Se eu estou no Windows, Visual Studio 2017 usando o CL, que é o compilador C lá dentro dele. Ou o MyGuin ou o Celang. Linux, GCC, Mac, GCC ou Celang. Android, GCC, MyGuin ou Celang. Ou seja, são todas essas opções de compiladores que você tem para produzir os seus executáveis. Licenciamento. Bom, o QT tem um esquema de tripla licença. De uma licença mista. Ou seja, para o mundo do Open Source, é GPL. Ou seja, pode-se produzir o que quiser Open Source. Todas as ferramentas que estão no comercial estão disponíveis no GPL para a produção de códigos Open Source. A comunidade Open Source se beneficia muito do QT em cima disso. Porque a gente pode ver. Muitos aplicativos que a gente acaba baixando ou usando no Linux que são Open Source, boa parte estão em QT. Vamos descobrir alguns. O LGPL é uma cláusula que você pode produzir binários para fins comerciais, porém com algumas restrições. Para identificar cada um, aconselho a ler cada tipo de licença para ver o que melhor se encaixa nos seus projetos. Tá bom? Bom, e o QT, ele só serve para ser mais mais? Negativo. Olha a lista de bindings feitos para se usar toda essa API, todo esse toolkit do QT em cima de outras linguagens. O pessoal do Python adotou o QT na parte de produção de ambientes gráficos. Bastante gente está usando. E as principais linguagens novas e atuais já tem bind da API do QT nessas linguagens. Ou seja, se você detesta ser mais mais e adora alguma dessas linguagens, não tem problema nenhum. Você pode programar em Go, por exemplo, ou Python usando o framework do QT. Tá bom? Agora sim, não adianta falar, mas aonde está esses projetos? Quem são? Onde vivem? Vamos lá. Bom, dispensa comentários. O carro da Tesla autônomo. Toda a parte de multimídia, navegação do carro e a parte do painel ali do motorista, todo esse ambiente está em cima de QT. Ou seja, a indústria automotiva apostou nele. E não vem só a Tesla nessa esteira. Vem a Tesla, vem a BMW, vem a Renault. Ou seja, outros grupos do conglomerado veicular estão indo também para o QT. Quem é do Linux? O Plasma, o ambiente gráfico, dispensa apresentações. Ambiente que eu acho lindo, maravilhoso de se usar. Tudo isso, todo esse ambiente está em cima de QT. Ou seja, a gente pode ver que se um ambiente gráfico usou isso como base, boa parte do que eles precisavam eles conseguiram via API. E eles são bastante contribuidores do QT, porque ele é o P-Sers também. Está legal? Essa aqui é uma ferramenta de Big Data. Se eu não me engano, eu preciso checar. ela está também usando o QML para fazer tudo isso aí. Ou seja, é uma ferramenta extremamente complexa feita em cima do QT. Quem gosta de raspar pacote de rede e escovar bits? Quem gosta de ver o que passa pelos cabos? O Arishark é um belo exemplo disso. O Arishark dispensa apresentações. Uma ferramenta padrão para para se monitorar todo o tráfego de rede, catar bug, catar invasão, o que seja. Todo esse ambiente está em QT. Então, mais um exemplo aí. Outro carinha aí que todo mundo tem na máquina instalado quase. VirtualBox. O VirtualBox é um ambiente exemplo disso. Você tem ele rodando no Mac, no Linux, no Windows e todo mundo usa. Ele é um belo exemplo disso. Todo esse ambiente também está em cima de QT. Beleza? Aí vem a questão. Beleza, você falou bonito até agora, e aí? O que você fez com o QT até hoje? Esse é um exemplo. Esse aqui é um simulador do King Air B200 junto com a Delta 5. Toda essa parte aqui atrás dá a impressão que são os instrumentos analógicos, né? Mas é uma tela ali atrás virtualizando esses instrumentos. E esses instrumentos estão todos em QT. sem contar a parte do software de instrução que fica numa tela à parte que é para simular o contato com a torre. Então, ou seja, do que recorrer a N linguagens para poder resolver um problema, o QT foi desde o plugin da engine de simulação criando uma DLL para a engine de simulação via QT até o painel final até o fim que é a parte onde interage com o usuário numa só ferramenta. E esse também é um outro exemplo. Aquele avião esse aqui é um helicóptero. O S350 segue a mesma ideia que até estava exposto aqui na parte de simuladores. Também toda essa parte de trás os instrumentos são virtualizados. Então, ou seja, para quem mexe com jogos ou computação gráfica e precisa integrar com OpenGL é muito mais fácil trabalhar com OpenGL dentro do QT do que com glute ou na mão. Você poupa muito tempo. Então, ou seja, para esses projetos daqueles quadradinhos que eu mostrei lá no começo eu usei três só. Tinha outros quadradinhos que não precisei usar. Ou seja, supriu de cara esse projeto. As ferramentas do framework. Então, ou seja, além de eu ter um toolkit, uma API sólida para desenvolver projetos, eu tenho uma ferramenta de desenvolvimento multiplataforma chamada Qt Creator. ou seja, o meu projeto eu posso estar desenvolvendo ele no Linux, no Windows ou no Mac. Se a sua equipe é mista, ou seja, ela gosta, uma turma gosta de Mac, outra parte de Linux e outra parte do Windows, não precisam brigar. Cada um programa na sua plataforma porque o mesmo projeto vão se cruzar e vai rodar nas outras. Então, não tem por que brigar. o mais novo de tudo que as linguagens modernas não podem faltar. A internacionalização das coisas. Ou seja, se é difícil você entregar um projeto que seja multilingua, significa o quê? Reescrever esse projeto em várias línguas. Não é uma boa. O QT Linguist ele pega você por anotação você marca tudo o que pode ser traduzível do seu projeto ele monta um dicionário de dados e você entrega isso para o tradutor. O tradutor salva um arquivo para você você embarca essa tradução dentro do seu projeto e você tem sem modificar uma linha de código o seu programa pronto para para outra língua. Então, além de ser multiplataforma multiambiente você tem também multilingual. Sem precisar recorrer a vários if if português if inglês if não sei o quê para cada tradução. Não. Um dicionário de dados faz a composição das palavras dentro do seu projeto. E a documentação que não tem quem reclame. É a documentação mais bem detalhada que eu já vi. Se você está com dúvida em algum ponto do QT vamos supor tem um botão na tela que é o QPushButton. O que ele faz? Vai no Google e digita QPushButton. É o primeiro link ele traçalha a classe de ponta a ponta detalhado o que é cada método. Não tem como se perder. E assim a própria documentação é a melhor referência para aprender o QT. Porque dentro dela também tem muitos exemplos. Esse então é o ambiente gráfico. Aqui está no modo de widgets que é onde você arrasta botões layout formaliza isso do jeito que você quiser. Semelhante a outras linguagens você tem um lado uma paleta de componentes e as propriedades de cada um. Tá bom? Isso aqui é uma composição do QT QT 3D Studio. Ou seja é para você montar realmente aplicações 3D. Você tem um ambiente com uma timeline aqui embaixo que você pode interceptar via programação o que vai acontecer com esses objetos aqui da frente. aqui nesse exemplo é um protótipo de um painel de um carro e a gente pode ver que ao fundo é uma espécie de GPS em 3D que fica ali no próprio painel. Sites e informações. Isso é o que você precisa hoje para começar a QT. O site oficial qt.io a documentação doc.qt.io o fórum oficial e o nosso grupo no Brasil. Né? Então só brasileiros QT Brasil está aberto estão convidados a participar. Quem está começando quem já é expert participe lá que o pessoal é bacana vai ajudar tá? Mas é só coisa de QT. Beleza. Eu corri um pouco porque é o seguinte você está falando estou falando aqui de tudo e abriu o Windows aí, né? Eu tenho um problema grave todas as enguinhas de simulação é em Windows então não tenho para onde correr. Tá bom? Então demonstração é eu vou tentar fazer ao vivo aqui com vocês o que eu falei até agora e tentar rodar isso na frente de vocês. Não adianta só falar 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 eu quero que vocês vejam a essência disso e olhe isso funcionando. Tá bom? Por isso que eu falei meio rápido para dar tempo de acabar os slides e chegar na apresentação que é agora. A ideia aqui é tentar rodar o mesmo aplicativo nessas plataformas. Tá bom? Para não tomar tempo eu já deixei uma coisa pré-pronta aqui que eu vou explicar devagar para vocês. É a composição bem simples de uma tela tá? Agora veja que engraçado como que eu fiz para isso aqui já funcionar. Eu vou mostrar o código não, peraí. Não, peraí. essa meia dúzia de linha eu já estilizei aquela tela inteira. Ou seja, todas as propriedades, todos os Qpush buttons estão com a borda redonda numa cor tal. Se eu passar o mouse passar por cima tem uma cor e se eu pressionar vai ter outra cor. Isso no ambiente gráfico. então aqui está pequeno mas eu mostrei para vocês na outra lá, tá? Então o que eu fiz lá já está valendo aqui para mim. Certo? Se eu precisar replicar alguma coisa eu seguro o contra em cima do meu objeto e arrasto para baixo que ele faz uma cópia exata. Criar um botão Criar um botão Eu posso vir e seguir a mesma ideia dar um nome para isso ou então dar uma ação para ele Ao dar uma ação abre-se uma linha de comando que você escreve o que você quer Agora veja o código é super limpo não é aquele C++ entulhado de tranqueira que a turma se perdia e não gostava Tá vendo? Essa é da classe principal então você tem um ponto H que é padrão no C++ o ponto CPP que é onde você vai fazer o seu código e o ponto Ui que é o uso interface que é a parte só de tela e esses três conjuntos se conversam Beleza? Então deixa eu voltar aqui a promessa número um então vamos lá Eu marquei aqui embaixo para gerar esse binário em cima do Visual Studio para ter um binário para Windows Vou dar um um clean no projeto e começar a compilar compilou no fim eu vou ter uma aplicação rodando nativamente em Windows Tá? Com aquelas propriedades que eu coloquei lá atrás Certo? Essa mesma aplicação agora sem mudar uma linha rodando no Android como que eu faço? Compilo para o Android só isso Vamos lá Então o que você precisa de pré-requisito para rodar o Qt em cima do Android o Android Studio já resolve se você tem o Android Studio que é a ferramenta oficial da Google para desenvolver o Android você liga no Qt todos os caminhos onde está o Android Studio e fim de papo ele vai buscar o compilador lá vai buscar o ABD lá e a partir dali já compilar o seu projeto Vamos ver isso aí Então o celular está aqui espetado já tá? É Vou dar um clean aqui Limpou Vamos ver se está em modo desenvolvedor né Limpou Tem alguma coisa no cabo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos deixar ele para depois. Vamos para o MEC lá. Tem alguma coisa aqui com o cabo. Ah, está aqui atrás o... Aí. Aí, apareceu. O VMware tinha pegado o token para ele, tá? Começou a compilação para o Android. Vamos acompanhar ao vivo isso. O primeiro build é sempre demorado, porque ele tem que carregar toda a API para cá. Depois só vai o seu projeto. Ou seja, nas próximas compilações é mais rápido. As dependências foram copiadas. As dependências foram copiadas. O cabo falhou. O cabo falhou. Espera aí. De novo. O cabo desplugou, tá? Começou a empacotar o APK. Está na mão. O aplicativo está aqui já. Rodando em Android. Beleza? Então, ou seja, cumprir duas plataformas. Vamos para o resto. Rodando agora em cima do MEC Ou seja, a partir do MEC Vai ser gerado o mesmo projeto Para o Mac OS desktop E OS versão mobile iPad, iPhone e tudo mais Vamos lá ver isso É o primeiro caso Mac OS em cima do CELANG Que é o compilador Tá bom? E se a gente abrir o projeto aqui A gente vai ver a mesma coisa Que a gente viu no outro ambiente Que a gente estava até agora Que estava em cima do Windows Ou seja Não importa Qual plataforma a sua equipe esteja usando Não importa Você tem essa mesma aplicação Rodando agora em cima do MEC Tá bom? Com as mesmas propriedades E agora rodando em cima do iPhone Mas no modo simulador Tá? Como não tem iPhone aqui Não configurei nada Vai ser virtualizado Enquanto compila aí Uma coisa assim Que eu amo de paixão no QT É o seguinte Quem tem problema Em fazer uma aplicação Para outra plataforma E não ter a fonte lá E sair totalmente diferente Do que você programou É horrível, certo? Você pode adicionar uma fonte TrueType Como recurso Dentro do seu projeto E o QT Ele vai buscar aí A fonte Dentro do seu projeto primeiro Antes de buscar No sistema operacional Ou seja Não vai ter desfiguração De tela nenhuma Em outra plataforma Beleza? Rodando em cima do iPhone Beleza? Ou seja Um framework Um ambiente Quatro plataformas Até agora Vocês já viram Certo? Ou seja Precisou aprender Trinta linguagens diferentes? Não Precisou reaprender Tudo de novo O que você já fazia Em outra linguagem Ou Em outro Ambiente Só porque surgiu Uma plataforma nova No mercado Porque a gente também Não sabe O que vem pela frente Vai vir Um outro ambiente Um outro SDK Se lá nesse ambiente Tiver o C++ Você já está em casa Você não tem que penar Para aprender Mais uma coisa nova E agora Para encerrar com chave de ouro Isso aqui Rodando no Linux A mesma coisa Até virtualizado É mais rápido Como que pode? Então O que normalmente A gente faz Joga seu projeto Direto para um repositório Seja Git Subverso O que seja E puxa isso Para a plataforma Que você está trabalhando Fim de papo Não é compartilhar a pasta Joga para um versionador Direto Rodando aqui em cima Do Do Linux Começou a compilação dele Está em cima de GCC Você tem esse projeto Rodando em cima de Linux O mesmo projeto Então assim O que eu quero mostrar Para vocês Dê uma chance Para o QT Para vocês verem A qualidade E a eficiência Na hora de se produzir programas Sem precisar Ficar reaprendendo O que você sabe Num outro ambiente E perdendo tempo Né? Perdendo tempo E dinheiro Às vezes Também Olha Rodando em cima do Linux Ah Mas isso É emulado? É virtualizado? Negativo É um binário nativo Na plataforma Em todos os exemplos Então ou seja Sistemas que precisam De performance Que sejam rápido Compatíveis Com máquinas Até com baixo Baixo poder De processamento Vai se dar bem Não exige Um hardware Astronômico Para rodar Essas aplicações Tá bom? Desculpa aí Pelo som Galera Que tem que brigar Com os palcos Não tem o que fazer Tá bom? Eu acho que é isso Espero ter mostrado Um pouco do QT Para vocês Sinta-se a vontade Para entrar no nosso grupo No QT Brasil Chegar Tirar dúvida Aprender Começar De alguma forma Tá? Que nem eu falei Por mais que eu tivesse Mais horas Em qualquer outra Linguagem A que eu mais Me identifiquei Foi com o QT Por estar tudo isso Lá já De uma maneira Agradável Fácil E bem documentada E bem documentada Que eu não vi Nem em programa pago Isso que é o mais engraçado Ferramenta cara Paga Documentação lixo Tem Pode ver Não vou falar nomes aqui Que não pode Tá? Pessoal Acabou O tempo está livre Para vocês perguntarem O que quiser Pode atacar tomate Ovo também Fique à vontade Microfone Obrigado pessoal Obrigado aí Viu? Parabéns Sua palestra Ficou muito boa Obrigado aí Eu falei de QT Já Mas não fiz demo ao vivo Não Não tive essa coragem Mas assim Só complementando Tem o QT For Web Assemble Para quem quiser Programar e ser mais Mais para web Já está rodando Tá? Venham para a nossa comunidade Lá no Telegram O QT Brasil Que vocês vão ficar Tem muita gente lá Para ajudar Se você tiver alguma dúvida Todo mundo está bem disposto Se você não sabe Por onde começar Vamos contribuir Com o software livre O KDE precisa de desenvolvedores Sejam bem-vindos também E No geral é isso Assim O QT Você só tem que tomar cuidado Se você quiser fazer A aplicação comercial Realmente por causa das licenças E É isso Só queria complementar isso só Ficou muito boa Sua palestra Parabéns Isso aí Obrigado E assim Quem quiser Uma dica que eu dou Quem quiser elevar De verdade O seu grau de programação Participe de qualquer Projeto Open Source Qualquer um O pessoal que está lá O time que forma Você começa a entrar Numa outra ideia De pensamento Que você fala Meu Deus do céu Como não pensava nisso antes E você vai ver isso Em projetos Open Source Como é bem escrito Esse projeto Mais pergunta Eu tenho mais uma coisa Para falar Quando você falou Do carro da Tesla Ficou faltando mencionar A questão do Qt for Automation Que é um módulo do Qt É o único hoje Que ainda está 100% proprietário Que é só Para carros embarcados Então todas as empresas Que ele mencionou Estão utilizando Hoje você pode falar Ah, C++ Não é uma linguagem Que a gente fica programando Mais para desktop Alto nível Até que eu estava Discutindo aquela aqui Ah, para que eu vou usar C++ para desktop Se hoje eu tenho Progressive Web App Para desktop Mas para a questão De embarcado Essas coisas O Qt está assim Extremamente poderoso E tem cases maravilhosos Que vocês podem olhar Lá no site do Qt Mas aí tem o módulo Qt for Automation Que é assim Mercedes, BMW, Tesla É o módulo Só para carro embarcado Então assim Tem esses módulos específicos Que são para esse tipo de coisa Então se alguém quiser Tiver interesse nessa área Tem um módulo específico Para carro Mas é na proprietária E aí eu não sei Como é que faz Para acessar Para estudar Mas só mencionei Mais isso só Valeu Isso aí Dúvidas? Vamos lá Pergunta, pergunta Mais uma, mais uma Pergunta Pessoal, beleza então Encerrado Muito obrigado Vamos nessa aí Obrigado pessoal Valeu